Fala, meu povo! Bisú do Ledu! Estamos de volta com a nossa aula 2, da nossa playlist sobre introdução à geometria. Na aula passada, nós falamos dos entes primitivos, dos entes definidos, né? Semi-reta, segmento de reta, trabalhando um pouco a questão ponto médio. E hoje, a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre ângulos, né? Que é ângulo, como que a gente classifica, como que a gente trabalha o ângulo, que tipo de ângulo que a gente tem, tudo bem? Então, para que a gente possa dar continuidade a esse processo, eu peço que você, que não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, caso você, lógico, curte, né? Venha curtir o nosso conteúdo. Não esqueça, deixe o seu like ou, de repente, o seu deslike, caso você não goste, mas é importante a sua interação, para que a gente possa fazer o nosso canal crescer cada vez mais, tudo bem? Então, vem comigo, vamos iniciar nossa aula sobre ângulos. Quando a gente fala em ângulo, né? O que a gente pensa? Ah, é uma região que é formada por duas semirretas, né? Uma região onde eu tenho uma certa medida, que a gente chama de ângulo. Então, ângulo, na verdade, é... Eu preciso de um ponto comum. Esse ponto comum, eu abriria duas semirretas. Eu chamar aqui de uma semirreta OA e uma semirreta OB. Esse ponto comum, a gente costuma chamar de um vértice. E aí, nós vamos gerar uma região, que pode ser uma região interna, ou pode até ser uma região externa, mas vai ser uma região entre essas duas semirretas. A essa região, nós vamos chamar de ângulo. Como é que a gente dá o nome para isso? Nós podemos dar o nome através das letrinhas, ou seja, eu tenho um ponto A que pertence a essa semirreta, tenho um ponto O que ele é comum, ou origem, é o vértice, e um ponto B. Então, quando eu tenho um ponto de origem, ou seja, o nosso vértice, ele vai ser onde está sendo formado o nosso ângulo, nós colocamos assim, ó, A, OB, um chapéuzinho no O. Mas como aqui também eu posso dar um nome para esse ângulo, por uma letra qualquer, pode ser letra do alfabeto grego, pode ser uma letrinha, X, Y, o que você quiser. Então, o nome do ângulo seria A, OB, e eu também posso trocar por Y. Como é que a gente faz para medir esse ângulo? Como é que a gente trabalha a medida desse ângulo? Para trabalhar a medida do ângulo, eu preciso de um instrumento chamado transferidor. Nós temos o transferidor aqui de 180 e temos o transferidor de 360. No meu caso aqui é o transferidor de 180. Qual que é a ideia, Edu? Como é que a gente faz isso, né? Nós temos um ponto central aqui, um risquinho bem no meio aqui. E nós temos duas escalas, né? Eu vou até chegar mais pertinho para você ver aqui, ó. Tem duas escalas. Tem uma escala que começa do zero para o lado de dentro e vai a 180. E eu tenho uma outra escala de 180 e vem para o zero, ou seja, invertido. Por que disso? Para facilitar a leitura ou a criação de um ângulo. Perceba, muita gente às vezes não sabe, né, Esse basicão aí que a gente aprende lá no quinto ano, lá no ensino fundamental 1. E às vezes os alunos passam nos apercebidos por isso, né? Mas como é que eu faço a medida? Como é que eu faço essa leitura? Então, primeiro, a medida do ângulo, a OB, ou seja, eu coloquei o nome dele aqui, vai dar um valor. Que valor é esse? A unidade de medida é o grau. Então a gente vai chegar aqui agora, no nosso desenho, nós vamos fazer o quê? Porque, primeiro, esse vértice tem que estar bem em cima aqui do meu risco, tá ok? Aí eu vou posicionar agora, dessa maneira, onde o zero esteja em cima da minha semirreta. E agora eu vou ler nesse sentido, que eu estou indo daqui para lá, eu quero essa abertura. Olha lá, até onde vai? No meu caso aqui está dando 60. Então, esse ângulo aqui teria a medida de 60 graus. Edu, mas posso fazer de outra maneira? Pode, ó. Eu posso fazer dessa maneira aqui, colocar o zero aqui e usar essa outra escala de fora? Pode. Olha lá para você ver, ó. Zero dá até para você ver melhor aí, ó. 60. Tá ok? E aí o que acontece? Com esse instrumento, eu consigo medir ângulo. Como é que a gente classifica os ângulos? De acordo com a sua medida. Se eu digo que um ângulo é nulo, como é que ele pode ser nulo? A gente tem que pensar assim, ó. Existe uma origem, uma semirreta, tá? OA. E a outra semirreta, que eu vou chamar de OB, ela está sobre. Então, o que acontece, ó. O meu ponto OB e o meu ponto OA, não há região entre eles. Então, o meu ângulo aqui não há. É zero. É zero mesmo. Então, nós temos duas, uma está sobre a outra, não há região. Então, é zero graus. 90 graus. O que é o ângulo de 90 graus? É um nome que a gente dá, um ângulo reto. Onde nós temos aqui, né, os dois, as duas semirretas, OA e OB. Temos o vértice O e isso gera 90 graus. Então, a ideia de um ângulo de 90 graus é quando a gente tem duas semirretas e o ângulo entre eles é o ângulo de 90. Ou, são retas perpendiculares, né? No caso do ângulo raso, a gente tem aqui, ó. O nosso segmento, né, vamos chamar de semirreta OA indo no sentido. E nós temos agora o nosso segmento OB indo para o outro sentido. Observe que o ângulo aqui de dentro é um ângulo de 180 graus. É um ângulo raso, né? Então, nós temos lá zero, 90 e depois 180. Quando a gente faz a volta completa, ou seja, eu saio do zero, giro completamente, eu vou para o ângulo de volta. Observe que a forma de expressar o ângulo de volta aqui, ele é muito parecido com a forma de expressar o ângulo raso. Só que aqui eu não fiz ângulo nenhum. Agora aqui eu venho e faço isso, ó. Para determinar ou discriminar que nós demos uma volta completa. Legal? Bom, aí você fala, Ledu, zero, 90, 180 e a volta completa. E os ângulos que estão entre eles? Bom, nós vamos determinar aqui dois tipos de ângulos. Os ângulos agudos e os ângulos obtusos. O que são ângulos agudos? São aqueles ângulos que vão ser maior que zero, ou seja, ele não é nulo, e ele tem que ser menor que 90. Então, um ângulo maior que zero e menor que 90 é um ângulo que vai ser chamado de agudo. Bem, legal. 90 pode ser? Não, porque ele vira reto. Zero pode ser? Não, porque não é nulo. Como é que fica o obtuso? O caso do obtuso, ele vai ser maior que 90 e ele tem que ser menor que 180. Então, 90,1 já é um ângulo obtuso? Sim, ele é maior que 90, né? 179,999 é obtuso. 180? Não, daí ele virou raso. Legal? Então, essa é a forma da gente estar classificando aí os nossos ângulos. E, inclusive, posteriormente, né, esse próprio ângulo aqui classifica o nome de alguns polígonos. No caso do triângulo, né, polígono de geral. Então, esse nosso ângulo aqui é importantíssimo. A gente ter esse conhecimento para que, através dele, a gente possa estabelecer uma conexão legal com os próximos conteúdos. Continuando com a ideia de estudo dos ângulos, né, vamos pensar o seguinte. Vejam dois ângulos, x e y. Dois ângulos quaisquer. Esses ângulos, eles podem ser classificados, esses dois ângulos aí, né, eles podem ser classificados como complementares ou suplementares. Existe também o replementar, eu vou comentar sobre ele, mas ele é menos utilizado. Mas, os complementares e os suplementares são quem a gente mais usa. Edu, o que são ângulos suplementares? Toda vez que você pegar o ângulo x e somar com aquele ângulo y, o resultado dessa soma é 90 graus. Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma vai dar sempre 90 graus. E os suplementares, Edu? Bom, x mais y vai ser 180. Então, se eu somar dois ângulos e o resultado der um ângulo raso, esses dois ângulos são chamados de ângulos suplementares. Somei dois ângulos e deu o resultado de um ângulo reto, esses dois ângulos são chamados de complementares. Observe que ângulos complementares e complemento de um ângulo são dois conceitos aí para a gente entender. Perceba, se eu isolasse aqui, né, eu tenho uma expressão com duas letras. Se eu isolar y, isso ficaria 90 menos x, correto? Quando eu faço isso, eu estou dizendo que esse ângulo é o complemento desse. Então, quando a gente usa o termo complemento, um ângulo é o complemento do outro. É o que falta para chegar em 90. Então, se eu tenho um ângulo que mede 10 graus, qual o complemento desse ângulo? 90 menos 10. Ah, eu tenho um ângulo que mede 28 graus. Qual o complemento? 90 menos 28. Então, o complemento de um ângulo, tá? O complemento, vamos chamar aqui, do ângulo x, é 90 menos x. Ah, então eu posso pensar na mesma lógica, colocando aqui o nosso valor do y isolado. E aí, aqui eu tenho quem? Eu tenho o suplemento desse ângulo x. O que é o suplemento de um ângulo x? É o que falta para eu chegar a 180. Eu tenho um ângulo de 10 graus. O suplemento dele é o que falta para chegar a 180. 180 menos 10. Legal? Isso aqui é bastante interessante. Vamos fazer agora alguns exercícios sobre isso. Mas você falou, Edu, você falou do tal do replimentar. O que é o tal do replimento ou eplemento, tá? Então, ó, replimentares, né? Nós temos os ângulos replimentares ou eplementares. O que significa isso? Quando eu pego dois ângulos e a soma dele dá uma volta. É o ângulo cuja soma dá 360 graus. É um pouco menos utilizado, mas também está aí, nos auxilia na resolução de algum exercício que apareça. Tá ok? Alguns livros falam em replimentares. Outros livros escrevem como eplementar. Lembrando, o que é o eplemento, né? Ou o replimento. Se a gente isolar o y ali, 360 menos x seria o nosso eplemento ou o replimento. Isso nos auxilia aí no entendimento de alguns exercícios. Vamos trabalhar um exemplo para a gente tentar entender essa ideia. A medida da diferença de dois ângulos suplementares é 46. Determine a medida do menor deles. Começando com um problema já um pouco complexo, né? Tem que traduzir aí do português para matemática isso já é um pouco complicado. Mas vamos lá. O que significa ângulos suplementares? Nós sabemos que para ser suplementares, os dois ângulos somados, né? Ou seja, existe um ângulo x e somado a um ângulo y, isso dá 180. Isso o problema me forneceu aqui, ó, quando ele disse que eu tenho dois ângulos suplementares. Mas a frase anterior falou assim, ó, a medida da diferença de dois ângulos complementares é 46. Diferença é subtração. Vamos admitir que o x seja o maior, né? Porque a gente vai fazer uma subtração positiva. Então, x menos y é 46. Observe, então, que nós montamos aqui um sistema de equações. Primeiro, isso o problema nos deu. A medida da diferença de dois ângulos suplementares é 46. Só que embutido no problema estava lá. Ângulos suplementares. Opa! x mais y é 180. Esse conhecimento prévio, isso você precisa saber. Complementar, suplementar, repplementar. Esse conhecimento é seu. Agora, para resolver isso aqui, a gente pode usar um método de qualquer que seja aí da substituição ou da adição. O que for mais legal para ti. Bom, eu vou usar o método da adição. Por quê? Porque já está aqui, ó. Quando a gente somar termo a termo, já some a variável que eu não quero aqui, né? O y, olha só. x mais x, isso dá 2x. y tira y, some. 180 eu somo com 46. Então, aqui dá 6. 8 e 4 dá 12. 226. Logo, o nosso x seria 226 dividido por 2. O nosso x aqui vai ser 1, 1, 3. Esse é o valor do ângulo x. Ou seja, ele mede 113 graus. Qual foi a pergunta? A pergunta é, determina a medida do menor deles. Se os dois ângulos são suplementares, quer dizer, então, que esse ângulo 113, para chegar em 180, ele tem que ser o maior, né? Ele já é maior que 90. E aí, então, eu tenho que achar quem? O valor do y. Se eu vier aqui e substituir em uma dessas duas, qualquer que seja, né? Se eu pegar aqui, ó. x mais y é 180. Então, quem que eu estou procurando? O y. O que é o y? Ele é o suplemento do ângulo x. Ou seja, y vai ser o que falta de 113 para chegar em 180. Então, o nosso ângulo y, 3 para 10, 7. 1 para 7, 6. E aí, esse é o valor do ângulo que a gente está procurando. E ele é o menor. Edu, quero saber se eu realmente acertei. Se eu me traz 113 de 67. Deu 46? Deu. Então, está perfeito. Encontramos o resultado. Legal? Entendeu essa lógica? Ou seja, para resolver esse tipo de exercício, eu preciso ter em mente alguns conceitos. E esses conceitos têm que estar na parte teórica, dentro aí da sua cabecinha fantástica. Vamos falar mais um pouquinho agora sobre ângulos consecutivos e adjacentes. Mas, no final, a gente faz um catadão aí, resolvendo alguns exercícios sobre ângulos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora dos ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, né? Quando que dois ângulos são consecutivos e quando que dois ângulos são adjacentes. Para que dois ângulos sejam consecutivos, é necessário que eles tenham um lado em comum. Como assim, Edu? Olha só. Eu tenho aqui três ângulos. Como três ângulos? Nós temos um ângulo AOB, né? A gente poderia estar fazendo aqui, ó, um desenho de uma cor para você enxergar. Então, isso aqui seria o nosso AOB. Eu teria um outro triângulo aqui, desculpa, um outro ângulo aqui, que eu vou colocar como azulzinho, que seria o BOC. E se você perceber, eu tenho aqui um terceiro, que seria o ângulo grandão, que seria o nosso AOC, tá ok? Como tem três ângulos aqui, nós podemos fazer uma relação entre eles e descobrir se eles são ou não consecutivos. Qual que é a regra? Que tenha um lado em comum, ou seja, que ele tenha uma semirreta em comum. Como é que eu enxergo isso no ângulo? Quando a gente nomina o ângulo AOB e AOC, você percebe que aparece aí um segmento comum. Onde, Edu? Na própria letra, ó, AO e AO. Então, isso significa que esse AO é um segmento, né? Uma semirreta que forma o ângulo AOB e que forma o ângulo OC. Então, eu tenho um ângulo dentro de um outro ângulo. Um ângulo grandão, que é o AOC, e um ângulo menor. Eles são consecutivos? Sim, eles são consecutivos. Esses dois são. E aqui, o AOB e o BOC? Já olha na letra, ó. OB e BO. É a mesma, o mesmo segmento. É um lado comum. Então, quem é o AOB? É esse aqui. Quem é o BOC? Esse outro ângulo. Então, esses dois ângulos também são consecutivos. Regra, para ser consecutivo, tem que ter um lado em comum. Quando que ele não seria, né? Como que não seria um ângulo consecutivo, né? Ou dois ângulos consecutivos. Imagine que eu venho aqui e crie mais um ângulo aqui agora. Vamos chamar de ponto D. E eu criasse aqui, ó. AOB, esse ângulo grandão. E vamos pegar o BOC, tá? Então, tem ali, ó. BOC. Quem são os ângulos? BOC é esse aqui. O AOB é tudo isso. Tem algum lado em comum? Não. Então, aqui, eu vou dizer que eles não são consecutivos. Então, bem simples assim. Para ser consecutivo, tem que ter um lado em comum. Ângulos adjacentes, Ledua. Adjacente é que um está colado com o outro. Tem essa ideia. Para ele ser adjacente, qual a primeira condição? Que ele seja consecutivo. Opa! Então, se ele for consecutivo, ele já pode ser adjacente. Se ele não for consecutivo, nem vamos estudar. Nem é adjacente. Mas tem que ter uma outra informação. Além de consecutivo, ele não pode ter nenhum ponto em comum. Ele não pode ter ponto em comum. Mas como é que é essa história de ponto em comum, Ledua? Então, vamos lá. Nós vamos nominar aqui o ângulo AOB. Então, é esse ângulo aqui. Legal? Vamos nominar aqui agora esse outro ângulo aqui. Eu vou chamar ele de BOC. Primeira pergunta. Esses dois ângulos são consecutivos? Sim. Nós temos o OB e o OB aqui. Então, são consecutivos? Sim. Tem ponto em comum? Então, como é que é essa ideia de ter ponto em comum? Vamos marcar um ponto P. E esse ponto P estaria aqui na região interna do AOB. Imagine que se eu tivesse aqui abrindo uma flechinha aqui, um arco, um sonar. Eu encontro esse ponto P. Ou seja, o ponto P aqui, eu tenho certeza que ele pertence ao ângulo AOB. Ok? Esse ponto P pertence a esse outro ângulo BOC? Não, né? Se eu fizer aqui uma flechinha, eu nunca vou encontrar. Então, o ponto P, ele não pertence ao BOC. Só que, somente isso já dá a ideia que esses dois ângulos aqui são adjacentes? Não. Eu tenho que fazer o teste agora, colocando o ponto P dentro desse ângulo, e aí ele não pode estar dentro desse. Então, aqui, tudo bem. Deu ok. Então, agora nós vamos fazer o ponto P. E eu vou fazer o ponto P agora. Ele vai estar pertencendo ao ângulo BOC. Então, agora eu vou colocar o ponto P aqui. Quando eu colocar o ponto P aqui, observe que aqui pertence, e esse ponto P, ele não vai pertencer ao outro. Então, isso significa que não existe nenhum ponto em comum entre esses dois ângulos. Então, sim, ele é consecutivo. Certo? E não, não tem ponto em comum, então eu vou dizer que esses dois são adjacentes. Legal, Edu. Du, só que agora vão melhorar. Coloca para mim quando que ele não seria adjacente. Esses dois ângulos são. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui e vamos nominar dois ângulos aqui, que vai ser o AOC, o ângulo grandão, e o AOB. Então, primeira pergunta. São consecutivos? Opa! Tem um lado em comum? Tem. Então, sim, são consecutivos. Percebe que eu vou manter o meu mesmo ponto P ali nas posições que eles estão, para a gente ver o que acontece. Olha só. Vamos pegar o nosso ponto P, que pertence ao ângulo grandão. Então, observe que agora eu estou olhando para esse ângulo grande aqui. Então, eu vou dizer que o P é esse ponto aqui. Eu vou até, em vez de P, acho que é melhor colocar uma outra letra para ficar até mais, até melhor aí para o entendimento de vocês. Então, vamos colocar um ponto Q. Esse ponto Q, né, ele pertence ao AOC. Concorda? AOC, 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 ponto. O ponto P está dentro aqui. E esse ponto Q, ele não pertence ao AOB. Aí você fala, opa, então eles são adjacentes. Calma. Nós testamos um ponto dentro do grandão e ele não está no pequeno. Agora, observe que quando eu pego o ponto P, ele está dentro do AOB, ou seja, ele pertence a esse ângulo AOB. Esse ponto P, ó, também pertence ao AOC. Está vendo aqui, ó? Quando eu pego todo ele, o ponto P também pertence ao AOC. Então, por isso, ele tem ponto em comum. Então, eu posso dizer que ele não, ele não é, eles não são. Desculpe, ângulos adjacentes. Legal? Então, recapitulando. Eu preciso que seja consecutivo e não ter ponto em comum. Essa ideia de ponto em comum, às vezes, atrapalha um pouco. Alguns alunos ficam um pouco confusos, mas é muito simples. Desenhe os dois ângulos, que foi pedido. Coloque um ponto dentro de cada um dos ângulos. Então, coloca primeiro dentro de um ângulo, no menor. Faz o teste. Lógico, ele está dentro do menor. E aí, agora eu vou fazer no maior. Quando eu faço no maior, ele também está dentro. Então, dê um ponto em comum, pronto, pode parar. Então, a ideia de adjacente fica bem clara, né? Quando eu tenho um ângulo dentro de um outro maior, nunca vai ser adjacente, porque ele vai ter pontos em comum. Você concorda? Quando eu fizer isso aqui, esse ponto aqui, o ponto P pertence. Mas o ponto P também vai pertencer ao grandão aqui, está vendo? E aí, o que acontece? Olha lá. Mais dois conceitos aqui de ângulos, né? Ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV, e o conceito de bissetriz de um ângulo. Então, vamos primeiro trabalhar aqui com o ângulo oposto pelo vértice. O que seria o ângulo oposto pelo vértice? Dados duas retas quaisquer, onde elas tenham um ponto de cruzamento, ou seja, elas são retas concorrentes, a gente vai estudar isso posteriormente na nossa próxima aula, né? Mas quando eu tenho duas retas quaisquer, que tem um ponto de cruzamento, ela gera para a gente aqui, quatro ângulos, né? Se você observar bem, eu tenho aqui, ó, um ângulo, né? A, por um caso, DOC. Eu tenho um outro ângulo aqui, AOB. Foi gerado um outro ângulo aqui, B, OC. E também foi gerado um outro ângulo aqui, AOB. Alguém pode falar, não, senhor, mas tem outros... Não, mas vamos pensar nos ângulos que as retas geraram para nós no seu cruzamento. Ou seja, o vértice é o ponto em comum. Observe que aqui, eu até fiz propositalmente, os ângulos com cores iguais. Porque o que acontece? Quando eu tenho essa situação, nós temos ângulos opostos pelos vértices, eles vão ser ângulos congruentes. Ledu, o que é ângulos congruentes? Você não falou sobre isso. Então, antes da gente dar essa ideia, o que são ângulos congruentes? E é muito importante que a gente saiba sempre esses conceitos, porque senão a gente perde uma questão. Se eu falo para você assim, ó, um ângulo de 30 graus é congruente a quem? Um ângulo de 30 graus. Mas por que eu sei disso? Porque ângulos congruentes, a palavra congruente significa que eles têm a mesma medida. Ah, agora entendi. Então, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Se eu chamar esse ângulo aqui azul de x, quanto vai valer esse ângulo que é oposto pelo vértice com ele? Também vai valer x, eles são ângulos congruentes. Automaticamente, esse ângulo aqui, ó, de cima, que eu vou chamar ele de um ângulo y, esse ângulo, ele é oposto pelo vértice com esse cara aqui, então ele também mede y. Tá? Então, ângulos opostos pelos vértices são ângulos que são congruentes. Ou seja, eles têm a mesma medida. Legal? Outra informação interessante, ó, se a gente somar o x com o y aqui, observe que a somatória desses dois ângulos aqui, isso vai dar um ângulo raso. Ou seja, esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Isso sempre ocorre num cruzamento de duas retas? Sim. Gerando nossos ângulos, belezinha? Congruentes, que são os ângulos opostos pelo vértice. Esse que tá olhando pra esse, de costa, oposto a ele, né? Tem a mesma medida que esse que tá olhando pra ele, no sentido oposto. Tá bom? Quando a gente fala em bissetriz de um ângulo, o que é a bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que vai sair do vértice do nosso e vai dividir o meu ângulo em dois ângulos congruentes. Tá? Então, o que é a bissetriz? Então, bissetriz é um segmento, ou uma semirreta, né? Mas vamos chamar aqui. É um segmento de reta que parte do vértice e divide o ângulo em dois congruentes. Ou seja, dois ângulos que têm a mesma medida. Edu, como é que a gente faz pra construir, então? Tem duas maneiras. A primeira maneira é, quanto mede aquele ângulo? Não sei, então eu venho aqui e meço, né? Eu venho aqui, ó, coloco lá o meu zerinho ali, coloco o zero aqui e meço. De novo, 60 graus. Tô bom, eu vou fazer um de 60, hein? 60 graus. Bom, como é que eu faço metade? Eu venho aqui, 30, marco um pontinho e risco a minha reta. Pronto. Simples assim, né? Se ele tem 60, marco o meio e tá feito. Só que às vezes, ou muitas das vezes, eu não tenho esse instrumento, né? Eu não tô com o meu transferidor em mãos. Mas você tem um compasso aí, ó. E eu tenho esse meu compasso fantástico, caríssimo, que comprei em dólar, não é? Chamado cadarço de tênis. Fantástico pra fazer circunferência. O que a gente vai fazer? A ideia é exatamente essa, ó. Se eu pegasse o meu compasso numa abertura qualquer, então eu vou abrir o compasso aí na abertura qualquer. Você pega o seu compasso aí e a abertura minha é o meu, vai ser justamente essa distância aqui, tá? Então, uma abertura qualquer. Uma ponta é a ponta seca e a outra a gente escreve. Nós pegamos essa ponta seca aqui e colocamos justamente aonde? Em cima da nossa origem. A gente vem, marca aqui e marca aqui, ó. Tá? Então marcamos dois tracinhos ali, dois pontos. Com essa mesma abertura do compasso, a gente vem agora aqui, ó, em cima desse ponto e faz um arco aqui, ó. E com a mesma abertura do compasso, a gente vem aqui em cima e faz um arco. Observe que nós geramos um ponto aqui, ó, de cruzamento. Se nós pegarmos esse ponto de cruzamento e viermos aqui, ó, e ligarmos com o nosso vértice, o que nós estamos gerando aqui? Nós estamos gerando a nossa reta, ou segmento de reta, ou semirreta, chamada de bissetriz. Ok? Se você vier aqui com a medida dele bonitinho, ó lá, se eu colocar aqui, ó, você vai perceber que ele tá bem em cima do ângulo de 30. Ou seja, eu dividi o meu ângulo em dois ângulos congruentes. Isso é a bissetriz. Todo meu ângulo aqui valeria 2x, cada pedacinho desse eu tenho certeza que vale x. Parte teórica a gente para aqui. Vamos fazer agora exercícios pra gente entender como que isso funciona pra nós. Vem comigo. Vamos resolver agora esses dois exercícios, ó. Ó, OC é bissetriz do ângulo BOD. Determine a medida do menor ângulo da figura. Então nós temos uma figura aqui cheia de ângulos, né? Nós temos um ângulo aqui, ó, AOB, que é 2Azinho mais 14. Temos o BOC, que é 4A menos 12. E tem uma informação interessante, ó. Esse OC aqui, ele é a bissetriz do ângulo BOD. Se ele é a bissetriz, ele tá fazendo o quê? Dividindo esse ângulo em dois iguais. Então se esse ângulo aqui vale 4A menos 12, o de baixo também vale. E a pergunta que ele faz é, quanto vale o menor dos ângulos? Então o que a gente pode fazer pra resolver esse problema? Não tem nada, só tem letra, né? E não tem nenhum valor dado. Perceba, isso aqui, ó, a reta AD, tem um ângulo raso que é formado pela soma desses três ângulos. Concorda comigo? Esse ângulo mais esse, mais esse, dá 180. Então vamos começar o nosso problema por aí, ó. Vamos escrever que 2A mais 14, que é esse ângulo aqui, mais 4A menos 12, mais 4A menos 12, isso é igual a 180. É um ângulo raso. Isso vem da ideia da classificação dos nossos ângulos, né? Como é que a gente resolve isso? Letra de um lado, que não é letra do outro. Daqui pra frente é fácil. A sacada tá em enxergar primeiro que a bissetriz faz com que esses dois ângulos aqui sejam congruentes, né? Então, esse ângulo é congruente a esse, não foi dado no problema, nós tivemos que calcular, ou seja, medir, né? E agora a gente vai somar, ó. 4 com 4 com mais 2, isso aqui dá 10A. Do outro lado eu tenho 180. Observe, eu tenho 14, perdi 12, eu vou ficar com 2. 2, perdi 12, vou ficar com 10 negativo. Então vem pra cá, tomando 10. Logo, o nosso azinho seria 190 dividido por 10, o nosso azinho vale 19 graus. Mas foi o A que ele pediu? Não, ele pediu o menor ângulo. Então quem são os ângulos? Vamos lá. O primeiro ângulo que a gente colocou aqui é o AOB, que mede 2A mais 14. Então quanto vale o AOB? O AOB, ele vale 2 vezes 19 mais 14. Concorda? Então 2 vezes 19, 38 aqui, mais 14. Então isso aqui, 8, 4, 12, 4, 52 graus. Então esse ângulo vale 52 graus. Observe que o nosso próximo ângulo aqui, nós temos o ângulo, né? O BOD. Quem é o BOD? O BOD é esse ângulo todo. Ou seja, ele é 2 vezes o 4A menos 12, certo? Ele é 2 vezes isso. Então o nosso ângulo BOD, o A é 19. Então nós vamos fazer aqui 2 vezes, 4 vezes 19, subtraindo 12. Vamos lá. 4 vezes 9, 36, 4 e 1, 76. Vamos subtrair 12 e o resultado multiplicamos por 2. Então o nosso ângulo BOD, 2 para chegar em 6 dá 4. Aqui fica 4 e 1 para chegar em 7 dá 6. O dobro de 64 é 128. Então o nosso ângulo BOD vale 128. O nosso ângulo A, OB vale 52. Uma outra forma de fazer, é lógico, seria muito mais rápido, né? Eu sei que a soma desse com esse todo é 180, era só ter tirado 180, 52, que vai dar o 128. É lógico. Mas aqui foi para mostrar que a gente estava fazendo a conta de forma correta. Edu, mas e no caso dos dois menores? Porque tem 4 ângulos aqui, né? E no caso dos dois menores, quanto que vale esse menor aqui? Então observe, ó, se a gente vier e colocar o BOC, que é 4A menos 12, o BOC, ele vai ser a metade de quem? Do BOD, né? Não precisa nem calcular. Eu já tenho aqui 128, então o nosso BOC vai ser 64. Então de todos os ângulos que eu tenho aqui, esse mede 52, esse mede 64, esse mede 64, e tudo isso mede 128. Qual o menor? O menor de todos eles vai ser o nosso ângulo AOB, que está aí resolvido. Nosso próximo exercício fala assim, A medida de um ângulo é 5 vezes maior que a medida do seu complementar. Determine a medida do seu ângulo suplementar. Nossa, Ledu do céu, já não sei o que fazer. Para tudo. Essa aula está muito louca, eu não estou entendendo nada. Calma, senhora. Deparei com o exercício, está difícil de resolver, não sei o que fazer. Ledu, o que eu faço? Canequinha, Bizu do Ledu. Coloca a aguinha nela e ó, seus problemas acabaram. Bizu do Ledu. Lembre-se, essa vaga é minha. Bizu do Ledu. Momento propaganda, não é? Calma que nós vamos resolver isso com facilidade. Olha só, nós temos dois ângulos. Como eu tenho dois ângulos, eu tenho duas letras, X e Y. Não é legal trabalhar com X e Y. Por quê? Porque vai dar sistema, vai dar muito problema. Então, vamos tentar trabalhar com uma letra só. Eu disse o seguinte, ó. Um ângulo é cinco vezes maior que a medida do seu complemento. Então, vamos dizer o seguinte. Um ângulo X é igual a cinco vezes a medida do seu complemento. O que é o complemento de um ângulo? Em vez de escrever cinco vezes Y aqui, que a gente até pode fazer isso, mas é mais fácil trabalhar desse jeito. Complemento é o que falta para chegar aonde? Em 90. Olha que legal. Ficou tudo em função só do meu X. Acabou. Já achei o que eu preciso, o valor de X. Porque na sequência, eu quero determinar a medida do suplemento deste ângulo X. Entenderam? Então, agora a gente faz o quê? Abre a distributiva. E aí eu tenho, ó, X igual cinco vezes nove, quarenta e cinco. Então, isso aqui dá quatrocentos e cinquenta. Menos cinco X. Vem para cá o cinco X somando. Isso dá quatrocentos e cinquenta. X vai ser quatrocentos e cinquenta dividido por seis. Né? Cinco mais um, seis. Bom, como é que a gente faz divisão aqui agora? Quatrocentos e cinquenta dividido por seis. Quarenta e cinco, isso aqui dá sete. Sete dá quarenta e dois, sobra três. Três dá trinta. Trinta dá cinco. Então, setenta e cinco graus é o valor de quem? Do meu ângulo X. Mas essa é a resposta? Não. Eu estou perguntando qual é o suplemento dele. Ou seja, nós estamos buscando o suplemento. O que é o suplemento? Pegar cento e oitenta e subtrair o setenta e cinco. Então, o ângulo que nós estamos procurando aqui para resolver o nosso problema é o ângulo de cento e cinco graus. Legal? Então, toma alguns cuidados. Na hora de montar, posso montar com duas letras? Pode. Mas é muito mais legal se a gente usar aquele conceito inicial da nossa aula. Complemento, noventa menos X. Suplemento, cento e oitenta menos X. Trabalhamos só com o ângulo. Fica muito mais simples a gente resolver. Bom, pessoal. Caminhando, então, para o final da nossa aula. Eu espero que a gente tenha, com esses conceitos hoje trabalhados, dado uma luz no fim do túnel para você. Para você que já sabia. De repente, eu posso ter trazido alguma coisa interessante, nova e agregar no seu conhecimento acadêmico. E eu gostaria de pedir, então, que para finalizar, se você realmente gostou, se ficou legal, deixe seu like. Não esquece, mete o dedão aí no like. E se não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Ah, Ledu, não curti muito sua aula, não. Dá o dislike, não tem problema nenhum. Nós queremos a sua interação. É importante até para eu poder melhorar, né? Mas se você não gostou, diz por quê. Porque a gente, às vezes, aqui está tentando fazer o melhor. E, às vezes, não atinge você que está aí do outro lado. Então, coloca no comentário. E se você gostou também, poxa, agradece. Um carinho é sempre bom, né? Sempre é bom um carinho receber. Então, fica comigo. Na próxima aula, nós vamos continuar ainda com a nossa playlist de introdução à geometria. Falando um pouco aí de retas. E vamos falar um pouco de retas paralelas. Ângulos alternos, internos. Uma coisa bacana, tá bom? Então, vem comigo. E... Bisu do Ledu! Tchau!